E aí pessoal tudo bem com vocês? Pessoal o vídeo de hoje é mostrando para vocês aqui como eu alimento minha vaca aqui no momento como eu estou alimentando. Estou dando caiana para ela. Dizem o pessoal aí que eu aumento o leite. É bom alimentar. Que foi papai? Já tem uns três dias que eu estou alimentando ela com a caiana e está rendendo. Aí vou pegar minha filha que está chorando aqui para entrar para o curral. Olha para vocês verem como é que fica perto dos animais que existe. Ela quer pegar. Ela quer pegar por tudo. Mas essa bezerra não é mansa igual a outra neném. Tem um aí que nós já fiz um vídeo aí dela coisando. Olha lá. Continua falando do vídeo da caiana que você estava falando. Eu sempre vejo alguns vídeos aí do pessoal dando caiana e eu não acreditava que aumentava o leite da vaca. e aumentava o leite da vaca. Encontra o leite da vaca para parar. Agora quer descer mas não pode. Olha aí. Olha aí a bezerra aí. E depois na hora que vai sair ela chora. Ela não quer ficar longe não. Ela quer ficar acompanhando os vídeos. Olha aí. Olha aí. Você já cortou foi cana aqui né? Foi eu cortei uns tapinhos. Olha a cana aí. Olha aí. A bezerrinha tem medo da vaca. Não pode. Não pode pegar não. Ela quer pegar. Olha. Ela está querendo montar. Está pensando que é a bezerra. A bezerrinha é a fia dela. Ela monta por cima. Ela monta para sair da tabagem. Não pode minha fia. Olha. Ela é brava. Não pode não. Olha lá. Boa. Olha lá. Olha lá. Olha as putinhas. Olha só. Ela é caipa. Ela quer ver ela. Ela quer. Então pessoal. É. Pedir para vocês aí. Se inscrever no nosso canal. pra vocês que não é inscrito que vê esse vídeo aí dá aquela força pra gente aí que não dá mais pra fazer o vídeo falar mais porque a menina tá querendo tá querendo ficar em cima do gado então é isso aí, um abraço pra todos e até o próximo vídeo